Desculpe o chicote também Não queres passar nada Não para, seu ladrão Vamos buscar a mão Outra vez Próximo Abaixo Não Atrás e vou chegar Aproximo mais 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 Não Isso E olha assim Se você está atrás Olha assim Isso Isso Basta Aquote O que você está megewando? A1 Super 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 Vai ser mais interessante Isso Tô O que? Posidão? Posidão? ... ... ... ... Vamos lá. Agora eu mordei já. Puxa para trás. Estás a ver? Não, eu estou aqui. Eu estou aqui. Isso. Pronto, larga. Super. Fato.